Porque uma área de vegetação pegou fogo nessa quarta-feira no Vale do Aço. A área atingida pelo incêndio fica na entrada do bairro Ferroviários, em Patinga. E, Marcos, você tem detalhes nessas imagens, a gente pegou na rede social lá. E, Marcos, a gente não fala de outra coisa a não ser esse trem de fogo aí nas vegetações, né, Marcos? Olha, Nico, a gente tem sofrido bastante aqui no Vale do Aço com essa questão de queimadas, incêndios florestais. Não concentram apenas aqui em Patinga, como em Timóteo, Fabriciano, Santana do Paraíso, a região metropolitana do Vale do Aço como um todo, viu? E olha só aí, esse incêndio florestal foi registrado no final da noite de ontem no bairro Ferroviários. Nico, quem seguia no sentido Governador Valadares, pela BR-381, sentido bairro Urto e Patinga, e ao passar ali nas proximidades do bairro Ferroviários, de longe já avistava um clarão. E assim que, né, se aproximava, você deparava ali com as chamas, né, enormes. Chamas que quase, né, entraram, né, atingiram ali as residências nas proximidades desta área que foi atingida pelo fogo. Nós conversamos hoje cedo com o Corpo de Bombeiros, né, para saber mais detalhes sobre esta ocorrência, sobre esse incêndio florestal que atingiu essa área de vegetação no bairro Ferroviários. E o sargento, ele disse para a gente o seguinte, que aquela área de vegetação, ela pertence, né, à empresa Usiminas, e que, por conta, né, dessa estiagem, né, é fácil, né, que o fogo se alastrasse rapidamente, foi o que aconteceu, deixando ali moradores e também comerciantes preocupados. E foram necessários a utilização de 12 mil litros de água para combater as chamas. E hoje cedo, a gente foi lá na área, né, que foi atingida pelo fogo, e ainda, Nico, por incrível que pareça, tinha, né, algumas, o fogo, né, ainda estava em algumas áreas ali onde foi atingida, a fumaça também no local. Conversamos com moradores, inclusive uma dona de casa, né, que morava, que já mora bastante tempo no bairro Ferroviários, ela disse que é a primeira vez que ela deparava com aquela situação e que ficou bastante preocupada. E rapidamente ela começou a fechar portas e janelas por conta de fuligens e também da fumaça que invadia a casa dela. Inclusive ela estava gripada e ela estava preocupada por conta da saúde dela. Um outro senhor que também conversou com a gente, que mora ali no bairro Ferroviários, ele tem crianças em casa, crianças pequenas, e ele também estava bastante preocupado, né, por conta da saúde. Afinal, né, a fumaça é prejudicial à saúde e a gente tem batido na tecla diretamente aqui nos nossos noticiários, né, porque é uma questão de saúde, né, as queimadas, esses incêndios florestais que têm ocorrido constantemente. E ainda em conversa com os bombeiros, o sargento, né, ele disse que as causas serão apuradas, como outros incêndios que têm ocorrido com frequência aqui na região do Vale do Aço. E a gente torce agora, né, Nico, para que a chuva venha o quanto antes, não só aqui para a região do Vale do Aço, como para outras regiões, para aliviar esse incêndio, essas queimadas, que têm trazido aí uma grande preocupação para a gente. É uma questão de saúde que é envolvida e a gente já não aguenta mais tanta fumaça aqui na região, viu? Eu volto com você. Aí a gente, né, Marcos, que nós que estamos na categoria de profissional da voz, a gente pena com isso, né, pena o ressecamento. Aí você começa a pensar nas crianças, nos bebês recém-nascidos, né, Aquela questão de bronco aspirar, né, prejudica idosos, né, essa fumaça aí. Prejudica todo mundo, Marcos. Quem lava roupa também e pendura no varal, vai lá, as fuligens, estraga tudo. E você falou uma verdade, além da questão ambiental, é uma questão de saúde pública. E além disso, Marcos, é uma questão que mexe no caixa também, porque o bombeiro tem que se deslocar para fazer isso aí, ó. É um gasto de aparelhagem, é um gasto de combustível. Mas o bombeiro existe para isso no comércio. É verdade, verdade, eu não tinha pensado nisso. O bombeiro existe para isso. Ah, então continua tacando fogo, né? O bombeiro existe para isso. Está resolvido e tal. É difícil, viu, Marcos? Para todo lado isso, meu. Ah, ainda tem uns que são criminosos, né? Incêndio criminoso. Que uma vegetação dessa, olha lá a árvore lá, bacana, olha lá. Isso demora quantos anos agora para repor isso, rapaz? Não, e aquece a nossa região que é quente, né, Marcos? Você está no ao vivo, a gente está vendo aqui, o bebê não vai mostrar? A quantidade de árvore que tem atrás de você aí, ó. Isso deixa frescor. Olha o vento lá, ó. Olha lá, a árvore atrai isso, a pessoa queima tudo. Já pensou você, Marcos? Fazendo um ao vivo lá no meio daquele cinzão, igual o Tomás fez essa semana aí, né? Foi semana passada? Essa semana o Tomás fez um ao vivo? No meio da cinza? Ah, ninguém aguenta isso. É só um comentário, viu, Marcos? Eu não estou bravo, não. É, quem quiser tacar fogo, faz o que quiser, depois responde criminalmente lá e a gente mostra aqui no balanço. Obrigado, viu, Marcos? Transmita meu abraço ao Rodney Ferreira aí, rapaz. Esse é fera! Rodney Ferreira. Rodney Ferreira.